Fim de Semana 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 Fecha os olhos Não tem porquê agir assim Pes o ar que eu respiro Você é tudo pra mim A desconfiança só faz mal Quando o amor se machuca Vê se para de ser boba Só você me faz sonhar Só você tem o meu amor Não tem porquê agir assim Pes o ar que eu respiro Você é tudo pra mim A desconfiança só faz mal Quando o amor se machuca Vê se para de ser boba Só você me faz sonhar Sonhar As vezes eu sinto você solitária E nem sei o que fazer Se te levo flores Se mundo meu jeito Algo pra te convencer A minha estrutura é o teu sorriso Eu sou louco por você Só você tem o meu amor Não tem porquê agir assim Pes o ar que eu respiro É zoar que eu respiro Você é tudo pra mim A desconfiança só faz mal Quando o amor se machuca Vê se para de ser boba Só você me faz sonhar Só você tem o meu amor Só você tem o meu amor Não tem porquê agir assim Pes o ar que eu respiro Você é tudo pra mim A desconfiança só faz mal Quando o amor se machuca Vê se para de ser boba Só você me faz sonhar Só você tem o meu amor Não tem porquê agir assim É zoar que eu respiro Você é tudo pra mim A desconfiança só faz mal Quando o amor se machuca Vê se para de ser boba Não tem porquê agir assim Não tem porquê agir assim Não estou entendendo o que acontece com você Me chama só gritando nada que eu faço tá bom Vive reclamando que eu não te dou atenção Te chamo pro pagode É você que me diz não Me conheceu na noite e sabe que eu sou assim Eu gosto de você mas também gosto de mim Tudo tem limite já não te aguento mais Está sempre pirraçando pra acabar com a minha paz Chegou a sua hora Chegou a sua hora Chegou a sua hora Fazer de mim Faz a sua hora Vai viver sua vida Que eu vou viver a minha Faz a sua hora Faz a sua hora Que esse é o nosso fim Já parei, já conversei, mas não achei a solução Só quer fazer barraco, seu negócio é confusão Quantas vezes me engano dizendo que ia mudar Bastou eu ir pro pagode pra você se transformar Chegue cedo, vem xingando, se demoro vai atrás Me mata de vergonha, já não te aguento mais Resolvi tomar o rumo nesse inferno por um fim Eu quero que isso exploda, agora vou cuidar de mim Chegou a sua hora, não vou mudar meu jeito Faz a balanje de mim Vai viver sua vida, não vou viver a minha Faz aquecer o nosso fim Faz a balanje de mim Chegou a sua hora, não vou mudar meu jeito Faz a balanje de mim Faz a balanje de mim Vai viver sua vida, não vou viver a minha Faz aquecer o nosso fim Faz a balanje de mim 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 Vai viver sua vida, não vou viver a minha Faz a balanje de mim 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 Eu vou viver a minha Baixa mais, esse papo pode muito bem ficar Só entre nós, será que não vê que não estamos totalmente ações? E além do mais, sabemos bem as normas do condomínio Que pode ter alguém ouvindo Eu me atrasei, mas eu posso facilmente me explicar É que o primeiro grupo demorou muito para chegar Atrasou tudo e o pior que o nosso show vem no fimzinho Deu mal no som e a galera ficou pedindo Para não, segura o pacote pra tomar a mão A batucada improvisou um batidão E foi assim até o som voltar Mas o que me mata é Que você Não vê Que eu tava trabalhando Não vê E só fica me julgando Não vê Que eu te amo, mas minha vida é o que você ama Você me ama Esse papo pode muito bem ficar Só entre nós, será que não vê que não está Totalmente as noites E além do mais, sabemos bem as normas do condomínio Que pode ter alguém ouvindo Eu me atrasei, mas eu posso facilmente me explicar É que o primeiro grupo demorou muito para chegar Atrasou tudo e o primeiro grupo demorou muito para chegar E o segundo grupo demorou muito para chegar E a galera ficou pedindo Para não, segura o pacote na palma da mão E a batucada improvisou um batidão E foi assim até o som voltar Mas o que me mata é que você Não vê que eu tava trabalhando Não vê que só fica me julgando Não vê que está exagerando Não vê, não vê Não vê que eu tava trabalhando Não vê que só fica me julgando Não vê que está exagerando Não vê, não vê Não vê que eu tava trabalhando Não vê que só fica me julgando Não vê que está exagerando Não vê, não vê Não vê que eu tava trabalhando Não vê que só fica me julgando Não vê que eu te amo Mas minha vida é o samba O samba Saudade está me maltratando Seus olhos não querem saber dos meus Pelo meu erro estou pagando Eu sou alguém que se arrependeu Por ser tão incapaz de compreender Que na primeira crise com você Não te entendi Te abandonei Te abandonei Te fiz sofrer Amores mentirosos eu criei Me encontro num abismo e hoje eu sei Que é você A minha paz Eu bem queria Por isso hoje eu estou aqui Se existe chance imploro pra você Voltar pra mim Que te prometo nunca mais Que te prometo nunca mais errar E nunca mais vou te fazer sofrer Estou aqui em mim pra reparar Tudo esse mal que eu fiz Todo esse mal que eu fiz pra você Vai meu amor Vem me perdoa Por favor Foi como o temporal Foi tão ruim Difícil pra você Tão mal pra mim Mas logo a bonança irá chegar E o ar do rei de novo irá brilhar Vai ver o amor e me perdoa por favor Por ser tão incapaz de compreender Que na primeira crise com você Não te entendi, te abandonei Te fiz sofrer Amores mentirosos eu criei Enquanto no abismo e hoje eu sei Que é você, a minha paz, meu bem querer Por isso hoje eu estou aqui Se existe chance imploro pra você Voltar pra mim Que te prometo nunca mais errar E nunca mais vou te fazer sofrer Estou aqui e vim pra reparar Todo esse mal que eu fiz pra você Vai ver o amor e me perdoa por favor Foi como um temporal foi tão ruim Difícil pra você, tão mal pra mim Mas logo a bonança irá chegar E o ar do rei de novo irá brilhar Vai meu amor, vem me perdoa por favor Vai meu amor, vem me perdoa por favor Eu tenho mil motivos Pra não te querer É só lembrar das noites que me fez chorar Eu dava minha vida pra não te perder E você aproveitava pra me enganar Hoje tem coragem de aparecer Diz que se arrepende e pede pra voltar Vai embora, nunca mais quero te ver E leva essas palavras pra te consolar Não posso fazer nada por você Mas logo um novo amor vai encontrar Aí você já vai compreender No coração não se deve brincar Não posso fazer nada por você Mas logo um novo amor vai encontrar E dessa vez você vai dar valor E conseguir amar quem quer te amar Eu tenho mil motivos pra não te querer É só lembrar das noites que me fez chorar Eu dava minha vida pra não te perder E você aproveitava pra me enganar Hoje tem coragem de aparecer Diz que se arrepende e pede pra voltar Vai embora, nunca mais quero te ver E leva essas palavras pra te consolar Não posso fazer nada por você Mas logo um novo amor vai encontrar E você já vai compreender Já vai compreender Coração não se deve brincar Não posso fazer nada por você Não posso fazer nada por você Mas logo um novo amor vai encontrar Dessa vez você vai dar valor E conseguir amar quem quer te amar Não posso fazer nada por você Não posso fazer nada por você Não posso fazer nada por você Mas logo um novo amor vai encontrar Vai encontrar E essa vez você vai dar valor Vai dar valor E conseguir amar quem quer te amar Quem quer te amar A noite tá chegando Vou me arrumar Aí rapaziada Quem quiser pode chegar Ali tem um pagode Maneiro demais Rola a noite inteira Não tem hora pra acabar Quem for mais esperto Vai se arrumar Mulher ou que não falta Só não pode vacilar E elas são demais Saibem provocar O som da batucada Faz a gente delirar De calça Santropê Cruzinha de crochê Pense no umbigo Faz a gente enlouquecer Tem noira, tem morena Vai cair mudado Vem lá nesse pagode Mulher linda ou que não falta Deitinho na boca Ou na cinturinha Vai descendo até o chão E dá uma revoladinha Deitinho na boca Ou na cinturinha Vai descendo até o chão E dá uma revoladinha Deitinho na boca Ou na cinturinha Vai descendo até o chão E dá uma revoladinha Deitinho na boca Ou na cinturinha Vai descendo até o chão E dá uma revoladinha Lá tem corintiano, cola palmeirense Chega em São Paulino e todos são gente da gente Lá não rola treta, tudo só em paz E a golpe dos amigos, quem comandar é rapaz Dedinho na boca ou na cinturinha Vai descer até o chão e dar uma reboladinha Dedinho na boca ou na mochinha Vai descer até o chão e dar uma reboladinha Dedinho na boca ou na cinturinha Vai descer até o chão e dar uma reboladinha Dedinho na boca ou na cinturinha Vai descer até o chão e dar uma reboladinha A noite tá chegando, vou me arrumar Aí rapaziada, quem quiser pode chegar E aqui tem um pagode, maneiro demais Rola numa esteira, não tem hora pra acabar Que vão mais espertos, vão se arrumar Mulher ou quem não volta, só não pode vacilar E elas tão demais, sabem convocar O som da barucada faz a gente delirar De casa ou só tem pé Cruzinha de crujeio Fico e empico, faz a gente enlouquecer De oina até morena, fica emhulapa Lá nesse pagode mulher linda ou quem não volta Dedinho na boca ou na cinturinha Vai descer até o chão e dar uma reboladinha Dedinho na boca ou na cinturinha Vai descer até o chão e dar uma reboladinha Dedinho na boca ou na cinturinha Vai descer até o chão e dar uma reboladinha Pra deixar rapaziada do grupo sempre amigos daquele jeito Dá uma revoladinha, dedinho na boca Mão na cinturinha, vai descer até o chão Dá uma revoladinha, dedinho na boca Mão na cinturinha, vai descer até o chão Dá uma revoladinha Como eu pude um dia perder a vontade de amar A razão de viver Tudo isso por você A quem eu tanto confiei Mas será que a felicidade é fazer por fazer Só ficar por ficar Muitas bocas beijar Não consigo ser assim Tá difícil vencer a paixão Que é mais forte do que um vulcão Consegui me conter E lutei pra destruir A solidão O tempo passou e eu parei pra pensar Meu erro maior foi querer te amar Misão por tesão é o que tem valor É o amor O tempo passou e eu parei pra pensar Meu erro maior foi querer te amar Misão por tesão é o que tem valor O amor Como eu pude um dia perder a vontade de amar A razão de viver Tudo isso por ser Tudo isso por você A quem eu tanto confiei Mas será que a felicidade é fazer por fazer Só ficar por ficar Muitas bocas beijar Não consigo ser assim Não consigo ser assim Tá difícil vencer a paixão Que é mais forte do que um vulcão Consegui me conter E lutei pra destruir A solidão O tempo passou e eu parei pra pensar Meu erro maior foi querer te amar Misão por tesão é o que tem valor O tempo passou e eu parei pra pensar Meu erro maior foi querer te amar Misão por tesão é o que tem valor O tempo passou e eu parei pra pensar Meu erro maior foi querer te amar Misão por tesão é o que tem valor O tempo passou e eu parei pra pensar Meu erro maior foi querer te amar Misão por tesão é o que tem valor Meu amor O tempo passou e eu parei pra pensar Tá demais esse amor Já me enfeitiçou Olha tanto querer Tenho medo De me envolver demais De me envolver demais Fazer sofrer Um coração que já foi machucado E hoje lembra ainda mais doer Mesmo depois de tudo terminado Aí você chegou Doce luz e calor De novo De novo De novo Paixão quando começa é brincadeira Se é bom pode durar a vida inteira Se brilhar um olhar por um segundo O amor vai se tornar maior que o mundo Assim é o nosso amor Tá demais esse amor Já me enfeitiçou Olha tanto querer Olha tanto querer Tenho medo De me envolver demais Fazer sofrer Um coração que já foi machucado Se hoje lembra ainda mais doer Mesmo depois de tudo terminado Aí você chegou Doce luz e calor De novo Paixão quando começa é brincadeira Se é bom pode durar a vida inteira Se brilhar um olhar por um segundo O amor vai se tornar maior que o mundo Assim é o nosso amor Amém 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 Se inscreva no canal Por mais que o tempo passe e eu ainda não consigo te esquecer Me vejo pelos cantos procurando alguma forma de falar Não dá pra ficar sem você Não dá, não dá Faço de tudo por você, amor, vem cá Me traz de volta o gosto de viver Eu te amo tanto Sentir a sua pele, o seu calor, vem cá Acende a chama do nosso prazer Do nosso amor tão puro e singular Não vai morrer, não vai morrer Eu quero ficar com você pra sempre ser seu rio Quero te amar Fazer todo o amanhecer dos seus perdidos, vem Quero te amar E quando o lindo sol chegar Pra aquecer o nosso amor Quero pedir amor Deixa eu te amar Eu quero ficar com você pra sempre ser seu rio Quero te amar Fazer todo o amanhecer dos seus perdidos, vem Quero te amar E quando o lindo sol chegar Pra aquecer o nosso amor Quero pedir amor Deixa eu te amar Mas o tempo passa e eu ainda não consigo te esquecer Me vejo pelos cantos procurando alguma forma de falar Não dá pra ficar sem você Não dá, não dá Faço de tudo por você, amor, vem cá Me traz de volta o gosto de viver Eu te amo tanto Sente a sua pele, o seu calor brincar Acende a chama do nosso prazer Do nosso amor tão puro e singular Não vai morrer, não vai morrer Eu quero ficar com você pra sempre ser seu rio Quero te amar Fazer todo o amanhecer dos seus perdidos, vem Seus perdidos, vem Quero te amar Quero te amar E quando o lindo sol chegar Quero te amar Pra aquecer o nosso amor Quero pedir amor Deixa eu te amar Eu quero ficar com você pra sempre ser seu rio Quero te amar Fazer todo o amanhecer dos seus perdidos, vem Quero te amar E quando o lindo sol chegar E quando o lindo sol chegar Pra aquecer o nosso amor Quero pedir amor Deixa eu te amar Mas que o tempo passa e eu ainda não consigo te esquecer Tá tudo errado, tô bolado Toda vez que a gente marca de se ver Você arranjo mais culpa Tô te filmando, tô ligado nesse seu papo furado Quando ver tudo acabado Vai dizer que é minha culpa Tá me evitando, mas não sabe quanta falta você faz Vou na sua casa Vou na sua casa, telefone e você nada Te atender Que mancada Fala a verdade, se explicou Você pode me perder Tô de saco cheio, injuriado Não vou mais correr atrás Não vou nada Quer saber que eu vou sofrer Eu vou partir pra outro e vou cuidar de mim Você não quis me entender E fez tudo certinho pra ver nosso fim Quer saber que eu vou sofrer Eu vou partir pra outro e vou cuidar de mim Você não quis me entender E fez tudo certinho pra ver nosso fim Tá tudo errado, tô bolado Toda vez que a gente marca de se ver Você arranjo mais culpa Tô te filmando, tô ligado nesse seu papo furado Quando ver tudo acabado Vai dizer que é minha culpa Tá me evitando, mas não sabe quanta falta você faz Vou na sua casa, telefone e você nada Te atender Que mancada Fala a verdade, se explicou Você pode me perder Tô de saco cheio, injuriado Não vou mais correr atrás Por nada Você quer saber que eu vou sofrer Eu vou partir pra outro e vou cuidar de mim Você não quis me entender E fez tudo certinho pra ver nosso fim Quer saber que eu vou sofrer Eu vou partir pra outro e vou cuidar de mim Você não quis me entender E fez tudo certinho pra ver nosso fim Quer saber que eu vou sofrer Eu vou partir pra outro e vou cuidar de mim Você não quis me entender E fez tudo certinho pra ver nosso fim E essa vez não vou sofrer Eu vou bater pra outro e vou cuidar de mim Você não quis me entender E fez tudo certinho pra ver nosso fim E essa vez não vou sofrer Eu vou bater pra outro e vou cuidar de mim Você não quis me entender E fez tudo certinho pra ver nosso fim E essa vez não vou sofrer Eu vou bater pra outro e vou cuidar de mim Legenda Adriana Zanotto